3 3 4 5 5 6 7 7 9 8 8 o o o o o o o o Olá, pessoal. Mijanoh Rahman, Mujum Dhamit, Atakah Asankh Dhanabad, Apoim BKM Milar, Pukkotek, Amoadir Pukkotek, Apoim Sustos Kama Da Kori, Apoim Tini Jano Bhala Thakim Shedwadir, Dhanabad Bijanoh Rahman, Bajanoh Rahman Bajk, Ato Xundor Ektikram Punamera Aajajumb Kori, Apoim Apoim BKM Milar, Apoim BKM Milar, Apoim BKM Milar, Apoim Milar, Apoim Milar, Apoim Milar, Apoim Milar, Apoim Milar, Apoim Milar, Obrigado por assistir. E aí o 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